A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe do banco Goldman Sachs, Jim O'Neill, em estudo de 2001, intitulado Building Better Global Economic BRICS. Jim O'Neill é membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido. O Goldman Sachs de O'Neill é um dos principais bancos dos Estados Unidos e foi o principal financiador dos BRICS por mais de uma década. Atualmente, os Estados Unidos Hipócrita, que é controlado pelos Illuminati, faz oposição aos BRICS sob o pretexto da guerra contra a Rússia e a China para avançar sua nova ordem mundial.